DJ Mandrake, 100% original É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas DJ Marquesa, princesinha do Mandela É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas DJ Mandrake, 100% original DJ Marquesa, princesinha do Mandela Já acendeu o sinalizador, já sinalizou com a mão Calzando no bailão, calzando no bailão Agora é postura de cara fechada, sinaliza, rapaz, é back com os irmãos Mas o clima tá propicioso, as divina reta não vão perdoar não, vai Cê quer? Desce no chão 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 Não vou falar palavrão, vai Cê quer? Desce no chão Não vou falar palavrão, vai Cê quer pique? Desce no chão Cê quer rodo? Desce no chão Cê quer pique? Desce no chão Não vou falar palavrão, vai Aqueci o meu adulto pra você que gosta de seduzir Vai jogada, pumbana e chacoalha, monta, pumbana, vai desce subir Aqueceu pra tu pra você, que gosta de ser possível É um RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas DJ Marquesa, princesinha, não manguei Acendeu o sinalizado, já sinalizou com a mão Calçando no bailão, calçando no bailão Agora é postura de cara fechada, sinaliza a paz, é back com os irmãos Mas o clima tá propicioso, as que me arreda, não vou perdoar não, vai Cê quer? Desce no chão Cê quer? Desce no chão Não vou falar palavrão, vai Cê quer? Desce no chão Não vou falar palavrão, vai Cê quer pique? Desce no chão Cê quer rosa? Desce no chão Cê quer pique? Desce no chão Não vou falar palavrão, vai Aquece o meu tupão, você que gosta de seduzir Aquece o meu tupão, você que gosta de seduzir Joga no cê, dá uma cê, me chacoalha Joga no dólar, vai descer, soube Joga no cê, dá uma cê, me chacoalha Joga no dólar, vai descer, soube É o RD da 17, tá fazendo sucesso das novinhas L一直 do cê, dá uma cê, me chacoalha Santinho de mal É o RD da 17, tá fazendo sucesso das novinhas